O grupo que eu já vi, tá na plateia, porque você tem 10 mil pessoas É verdade, a gente fez um show aqui, né, mas reservado pra galera aqui Os meus pais tem aspas, então eles falam durante o livro Gilberto e Silvana, estão aqui, Gilberto e Silvana? Estão aqui, Gilberto e Silvana, eu vou chamar o...